Eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a minha vida na Igreja Universal do Reino de Deus no período que eu estive lá, né? Também colocar que, assim, nem tudo são flores, né? Eu cheguei na Igreja Universal sofrendo, como geralmente as pessoas chegam, né? Eu também cheguei num tempo que ainda a palavra era pregada, né? Apesar de toda manipulação que sempre existiu, mas naquele tempo ainda tinha pastores responsáveis no altar. Pelo menos essa é a concepção que eu tenho. Muito diferente de hoje, né? Mas naquele tempo ainda tinha alguns pastores sérios. Pessoas enfrentavam até muitas vezes a direção da Igreja, principalmente com relação à Fogueira Santa. Porque toda vez que chegava período de Fogueira Santa, não se pregava sobre salvação, sobre arrependimento, sobre nada, a não ser Fogueira Santa envelope. Só isso que era pregado. E tinha pastores naquela época que enfrentavam a direção, perdiam igrejas, até perdiam o posto de pastor. Até era desligado da obra, tá? Eu cheguei até a presenciar pastor passando fome, desmaiando de fome, porque a igreja realmente tirava até o salário. Mas enfim, eu cheguei na Igreja Universal com 14 anos de idade, como falei no início, sofrendo. Eu via vulto, via voz de um problema seríssimo de asma. Participando da Corrente de Libertação das Correntes, eu fui liberto. Seguindo ali, participando do Grupo Jovem, logo viram minha dedicação e me colocaram como colaborador. Na época colaborador. Posteriormente, com a minha dedicação, indo todo dia, à noite, para a igreja, saí da escola e à noite para a igreja, me colocaram de obreiro. Foi coisa de três meses, mais ou menos. O que que acontece? A minha família não ia na igreja, né? A minha mãe ia esporadicamente, meu pai odiava igreja, enfim. Meus irmãos não iam e nesse interim, mesmo estando ali dedicado, indo nas reuniões, colocando o uniforme. Para eu ir, eu tinha que ir num lugar que a igreja era no centro da cidade, e era um ponto de prostituição à noite. Então, o meu pai, que já não ia na igreja, que não estava na igreja, ficava me proibindo de ir. E eu enfrentava eles, eu falava que era do mesmo jeito, ia a pé, não tinha dia de condução, eu ia, enfrentava. E simplesmente eu falava, olha, vocês não vão me impedir de fazer a obra. Aquilo que eu ouvia na igreja, né? É que a igreja, sempre, o pastor sempre pregava que a família era a primeira a se colocar contra a nossa fé, né? Enfim, eu não tinha uma orientação nem do que era a família, porque eu já tinha muito problema em casa. Eles nunca deram uma orientação de respeitar pai e mãe e tal, embora isso esteja escrito na palavra, né? Mas havia muita pregação de que a família era a que se colocava contra, e enfim, que a gente não tinha que ouvir familiar. E eu, imbuído disso, eu continuei enfrentando e continuei indo pra igreja. E ali, no trabalho, também há muita competitividade entre os obreiros. Sempre teve daquele obreiro que quer se sobressair mais, quer se mostrar mais pro pastor. E eu nunca tive muito essa coisa de sobressair, mas eu queria ser reconhecido. Eu queria que alguém me abraçasse, porque eu imaginava, né? Poxa, em casa eu não tinha nenhum abraço aqui, me colocando de obreiro, foi encontrar uma família. A família universal. As pessoas vão me abraçar e tal, e não foi nada disso. Pelo contrário. No meio dos obreiros ali, alguns julgavam que eu não tinha sido um testemunho grande de ter sido macumbeiro, de ter sido liberto das drogas. Então, eu achava que meu testemunho só de libertação de cura e, enfim, aquilo não era grandes coisas. Então, eu não merecia ser ouvido. Então, ninguém me dava oportunidade pra nada e me isolavam bastante. A princípio, isso parece ser uma coisa tola, pequena. Mas, no decorrer do dia a dia do trabalho, você todo dia ser ignorado, você todo dia falar de uma gracinha pra você e você ficar de lado, e o pastor pouco se importava com você, eu fui me cansando disso. Porque eu tinha problema em casa e comecei a ter problema lá dentro. Porque é diferente quando se é membro. Quando se é membro, a pessoa vai na reunião ali, faz o que tem que fazer, enfim, e volta pra casa. Quando você tá dentro do trabalho da Igreja Universal, você se envolve no trabalho, já é diferente. Então, talvez algumas pessoas ouçam, né, esse relato e digam assim, Ah, poxa, mas você não tava olhando pra Jesus, né, porque você acabou olhando pras pessoas e começou a desanimar. Gente, não é isso. Você, estando dentro do trabalho, há muita manipulação. Porque você tem um coração bom, você não vê maldade, você procura ver tudo com bons olhos, Aliás, você tem uma pregação lá dentro muito incisiva em cima de bons olhos, né. Então, eles podem fazer o que quiser de errado e você não pode jamais olhar pra eles, olhar as coisas erradas que eles estão fazendo. Você tem que fechar os olhos e ser cego pra isso. Você tem que olhar isso e é que eles falam de olhar pra Jesus, né. Só que naquela pouca idade, de 14 pra 15 anos, aquilo já começou a me incomodar. E eu acabei desanimando, acabei não indo mais nas reuniões, não fui nem entregar no uniforme, nada. Eu simplesmente me ausentei, me afastei. Passei três anos fora da igreja, né. Aqueles problemas que eu tinha acabaram voltando, só que eu voltei anos mais tarde, né. Porque eu não tinha outra referência de igreja, eu não tinha outra referência de nada, de fé. Eu acabei voltando pra Igreja Universal com a esperança de me libertar novamente. Aí eu voltei com depressão, eu voltei com o síndrome do pânico, né. Voltei querendo me matar. E nessa ocasião que eu voltei, eu ainda peguei um pastor, que é muito bacana. Sentou comigo, me acompanhou. Foram seis meses de libertação, de oração. Fiquei bem, né. E de novo, me dedicando, novamente, lá estava eu, aos 23 anos de idade, novamente na obra. Me colocaram novamente na obra de obreiro. Já nessa ocasião, a minha mãe já estava mais firme. Meu pai, que não gostava da igreja, passou a frequentar também. E toda a minha família. E não demorou muito tempo, eles também foram colocados na obra de obreiro. O que ocorre? Quando você está dentro da, como eu estava explicando anteriormente, quando você está dentro da igreja, dentro da obra, há muita manipulação, né. E os obreiros é que fazem tudo o trabalho. É que ofertam, é os que colocam ônibus, é o que coloca van nos bairros para trazer as pessoas. E não foi diferente com a nossa família, né. E era até muito bonito, né. As pessoas falavam, olha, uma família toda de obreiros, né. Que legal. E aquilo era um testemunho, na época, para as pessoas. E a igreja até usou muito isso, né. Para atrair mais pessoas com esse pretexto de família. Mas eles, ao contrário do que a gente imagina, né. Eles pregavam contra a família, né. Que Jesus diz que veio para não trazer paz. Que ele veio trazer espada. Que aquele que amar mais a família do que ele, mais o pai ou a mãe do que ele, não é digno dele. Só que eles pregam, pregavam isso de uma forma, de uma maneira. Que é como se a gente não pudesse ter amor, carinho para o pai e para o mãe. Então, mesmo ali todo mundo dentro da obra, todo mundo obreiro. Eu não falava com meu pai, meu pai não falava comigo. Minha mãe não olhava na minha cara. As coisas, as pequenas coisas de casa eram trazidas ali para dentro da igreja, né. Então, coisas mínimas, o pastor estava sabendo a meu respeito. Ou então, coisas entre meu pai e minha mãe, o pastor estava sabendo de relacionamento. Coisas que poderiam se resolver dentro de casa. Mas é aquele apoio emocional que a gente, todos nós tínhamos. E a gente ficava lá se degladiando dentro da igreja, todo mundo obreiro. Para vocês terem uma ideia, né. Então, mesmo com a família toda ali de obreiro, ninguém se dava bem. Ninguém se dava, nenhum se dava com o outro, né. Na hora de ir para casa, eu preferia ir a pé ou de ônibus do que ir de carro com eles. Porque havia uma parte assim, meu pai que havia uma certa soberba, né. De, em relação ao carro, que esse é meu carro, você que tem o seu, né. E se vire para lá. Então, era essa a nossa rotina. E foi assim por muitos anos. Como a gente estava entertido na obra, ali, eu no grupo jovem, meus pais na evangelização, minhas irmãs, uma na escolinha, cada uma no seu, fazendo uma atividade. Então, a gente não focava em nós. Até porque a gente ouvia muito falar que quando a gente pensava no próximo e ajudar as pessoas, Deus cuidava da nossa vida. Que a gente não tinha que se preocupar com a nossa vida, né. E a gente vivia para isso. Vivia, estudava, trabalhava e igreja. Mais nada. A gente não se divertia, não saía, não viajava. Nossa, viajava. A gente não podia marcar viagem em junho ou dezembro. Por quê? Esses meses eram meses de fogueira santa. Nem sonhar marcar viagem nesses meses. Porque a gente já ouvia que o diabo ia derrubar o carro, que ia acontecer uma desgraça. Era só coisa ruim que a gente ouvia. Então, a gente não podia viajar. Aliás, até um passeio, a gente tinha que chegar na direção, no pastor, e perguntar se podia ir. Se podia ir fazer, se podia ir passear. Sempre foi assim, desse jeito. Um martírio, né. Mas quando, aquela questão, quando você está lá entertido com o trabalho e você mesmo dizem essas coisas erradas, você foca o seu olhar no trabalho em si. E aquilo tudo, eu chamava de Jesus. Para mim, aquilo tudo era Jesus. Então, ah, eu vou olhar para Jesus. Então, o meu olhar para Jesus era fazer o trabalho da igreja. Né. E o tempo foi passando, os anos foram passando. Eu conheci uma pessoa, né, dentro da igreja, que também era obreira. E a gente começou a orar, né, que eu queria seguir um relacionamento. Porém, a igreja não aceitava esse relacionamento. Mesmo a gente sendo obreiro, nessa época eu já fazia parte do IBUD, né. E a direção da igreja, nessa época, entendeu que eu não era ideal para a obreira qual eu estava interessado. Porque eles tinham outra proposta para aquela obreira. Né. Então, mesmo namorando, mesmo eu estando comprometido, na ocasião o bispo chamou essa obreira, né. Que ela era quase uma secretária deles, né. Trabalhava na parte interna da igreja, auxiliando ali o bispo, os pastores. Chamaram ela e apresentaram dois auxiliares para que ela os conhecesse. E que ela esquecesse o namoro comigo porque eu não tinha futuro. Porque eles não acreditavam que eu iria para a obra, mesmo estando de IBUD. Né. E a minha esposa, atualmente hoje, né, na época, falou para o bispo que ela não conhecia os pastores. Ela não viu os pastores que apresentou no dia a dia, nada. E que ela não tinha interesse. Ela tinha interesse em casar com alguém que ela estava vendo todo dia. Que ela gostava de verificar o caráter, enfim. E o bispo acabou deixando para lá esse assunto. Mas para vocês verem que eles não respeitam as pessoas que estão ali dentro trabalhando para eles de obreiro. Eles não respeitam ninguém. A vontade soberana é deles, né. Mas eu sofri muito com isso na época, né. Esse bispo mesmo, ele mesmo estando ali trabalhando de obreiro, de IBUD, ele mesmo me perseguiu várias vezes. Ele me expunha em reunião. Ele falava coisas... Supunha coisas ao meu caráter durante a reunião de obreiros. Isso não foi uma nem duas, foram várias vezes. Com o intuito de expor ou de coagir, né. Mas a gente... Eu sempre aprendi o princípio que eu estou aqui para servir Jesus. Que eu estava lá para fazer a obra. Então eu não ligava para essas humilhações. Só que foi chegando um momento na nossa vida que não havia mais interesse de continuar trabalhando para a igreja. Por quê? Porque eu comecei a analisar que aquilo que era pregado, aquilo que era falado nas reuniões, não condizia com o que estava escrito. Eu passei muitos anos da minha adolescência, até chegar à parte adulta, né. Até os 30 anos, mais ou menos. Fazendo as coisas automaticamente, no piloto automático. Obedecendo, fazendo, sem questionar. Porque é aquela questão. Ali você ouve tanta mentira, que eles falam aquilo sempre e aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta. E, então, para mim, a verdade que eu tinha é o que o bispo Macedo pregava, né. Só que o que que acontece? Eu... Chegou um dado momento que aquilo que estava sendo pregado não entrava mais dentro de mim. É, não... Eu decidi, então, fazer o quê? Bom, não está me alimentando mais o que está sendo feito, está sendo pregado. Eu decidi, então, começar a ler a Bíblia por conta. Eu decidi, então, começar a verificar as Escrituras por conta. Própria. Independente do bispo Macedo ou o que ele pregava. Aí, eu fui comentar isso com um dobreiro, um colega de obra, sobre o que eu tinha lido e sobre o que o pastor havia pregado. A resposta do dobreiro foi enfática. Ele me deu uma resposta e se afastou de mim. Ele falou assim, olha, quem está falando com você na Bíblia é o diabo. Porque o que você está falando aí está indo contra a direção do Espírito Santo. Porque, para a Igreja Universal, tudo o que o bispo Macedo falar é direção do Espírito Santo. Tudo o que eles fazem é direção do Espírito Santo. Se você for contra, se você falar alguma coisa, embora esteja na Bíblia, que seja contra aquilo que ele está pregando. Pronto, você está contra o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo, você está endemoniado. Você não está liberto. Então, eu falei isso para esse obreiro, compartilhei isso com ele. Ele espalhou isso para outras pessoas, chegou na direção da Igreja. Eu fui chamado, né, para conversar. E o pastor que me chamou, ele já me chamou já com intimato, de me tirar da obra, né, e me expor também. E como a gente era uma família muito influente ali e tal, meus familiares tomaram partido da situação, pediram uma chance para o pastor, aquela história toda. O pastor falou, ok, então me deixou de molho lá no banco, né, e abafou o caso e ficou por isso. Nessa época, já estava construindo o Templo de Salomão, né, em 2014, já estava finalizando a construção do Templo. E também já tinha essa campanha, que atualmente ainda tem, que é o jejum de Daniel, que era o jejum de informações lá do Bispo Macedo. Informações assim, né, você não pode ver informações externas do que ele fala, do que ele publica ou do que ele escreve. Mas as dele você tem que ler, essas informações que ele passa, você tem que absorver. As de fora, nada é bom, né. E o que que acontece? Eu nunca fui de ficar ouvindo denúncia do que falavam da igreja, do que falavam dos pastores, porque isso sempre teve. Principalmente naquelas épocas de 90, 92, sempre teve reportagem de emissora de TV falando da igreja. Então a gente já era treinado para não ouvir o diabo, porque essas vozes eram as vozes do diabo e a gente não tinha que ouvir as vozes do diabo. Mas eu estava ali com a palavra de Deus. Então eu comecei a fazer alguns contrapontos em relação à simbologia da igreja, né. Então eu vi que ao longo do tempo o altar já não era o mesmo. O altar antigamente era de camurça vermelha, que era o sangue de Cristo. Era o que se falava na época, né. Depois passou a ser o altar de pedra. Enfim, aí já no templo de Salomão já não tinha mais o letreiro Jesus Cristo é o Senhor. Eu já vi que Jesus não ia ser mais honrado no templo. No templo, imaginava, né, na minha inocência de fé, que Jesus era honrado ali dentro. E aí eu comecei a notar que muita coisa no templo de Salomão não tinha nas outras igrejas. Que ia ser diferente. Eu comecei a ver muita coisa judaica chegando e montando o templo. E eles não queriam que a gente tomasse conhecimento na época do que era o templo de Salomão, do que ia ser. Eles não queriam que os obreiros soubessem. Aí de repente apareceu uma reportagem numa revista muito famosa, né, que é a revista Veja, falando do templo. Aí eles acabaram abrindo pra todo mundo. Eu vi algumas fotos. Eu fiquei assim, assustado. Eu falei assim, nossa, antigamente o batistério, atrás do altar e tal, agora vai ser o batistério da Arca da Aliança. Arca da Aliança, Deus fala em Jeremias pra gente nunca mais olhar pra ela. Ela foi um dia a glória de Deus, mas não é mais hoje, né. Enfim, eu comecei a entrar num parafuso, num paradigma. Essas coisas não se encaixavam e não me alimentavam também. E eu comecei a verificar na palavra de Deus que aquilo tudo que a igreja pregava, eu vinha pregando ao longo dos anos, na realidade, era uma apostasia, né. Eu fui verificar que o espírito de Fogueira Santa é o espírito pregado do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. De ir lá e você colocar o seu suor, colocar o seu melhor, o seu tudo no envelope e dar, tinha a mesma simbologia do que Cristo fez na cruz. O dia que isso, que eu li isso na palavra de Deus, que Jesus foi o perfeito sacrifício, e fazer as práticas judaicas era a mesma coisa que crucificar Jesus na cruz novamente, acabou pra mim. Acabou, não tinha mais sentido eu estar ali na Igreja Universal. Porque é isso que a Igreja Universal prega. É isso, Fogueira Santa é isso. Fogueira Santa é você pegar a sua vida, botar no altar, quer dizer, pegar toda a sua parte financeira, que representa a sua vida, e colocar no altar como se aquilo ali, Deus fosse responder você pelo seu esforço. Como se você fosse chamar a atenção de Deus pelo seu esforço. Eu fiquei, eu fiquei em choque, porque eu falei, meu Deus, quantos anos eu venho fazendo isso? Quantos anos eu venho praticando isso? A minha conversão, ela se deu, a minha salvação, ela se deu, não foi por Fogueira Santa, não foi por realizar o trabalho de ajudar as pessoas ali, nada disso. A minha conversão se deu pela palavra de Deus. Embora tivesse todo esse engano, esses anos todos dentro da Igreja, eu me apeguei com a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que me libertou. Então, naquele dia, eu entendi que não havia razão mais pra eu vestir aquela camisa, pra eu vestir aquele uniforme, pra eu fazer parte daquele trabalho, porque não condiz com a palavra de Deus. Eu entendi que eles usavam a palavra de Deus pra poder trazer o resultado que eles queriam. Aí eu comecei a ouvir, nessa época, embora eu não via denúncias e tal, eu comecei, já em 2016, eu creio que era o Natan já, o Natan já tava falando sobre isso. Eu comecei a ver alguns vídeos de denúncia, aí eu vi o vídeo do bispo Romualdo falando que o interesse dele com o dízimo não era abençoar pessoas, era subir com a Igreja financeiramente. Aí as coisas foram se encaixando. Porque eles falando, eu já conhecia eles. Não foi uma emissora de TV que veio me falar externa da Igreja. Não, eu conhecia eles. Eu conheci o trabalho da Igreja. Eu sei quem eles são. Eu sabia como era internamente. Mas coisas que, por muitos anos, eu fechei os olhos. Eu passei batido. Eu não queria enxergar a realidade. Sabe? Não, eu vou olhar pra Jesus. Não, porque eu não posso me envolver com isso. Senão eu vou cair. Senão o diabo vai me pegar. Ah, quando eu entendi que eles estavam usando o nome de Jesus pra ganhar dinheiro. Quando eu entendi que eles usavam o nome da Igreja Universal pra falar pra sociedade que eles fazem um excelente trabalho social. Quando, na realidade, o trabalho sempre foi feito pelos obreiros. A gente sempre deu sangue. Sempre deu a vida pra poder fazer o melhor dentro da Igreja Universal pelas pessoas. Quando eu entendi isso, que a Igreja Universal usava e abusava de pessoas inocentes pra que o nome dela crescesse e pra que eles ganhassem mais dinheiro, acabou pra mim. Acabou aquele dinheiro. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tá misturado nisso. Então eu falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, não dá mais. A minha esposa também tava no mesmo entendimento, né? Nós conversamos. Não foi uma atitude fácil sair. Não foi confortável. Você que é obreiro que tá me ouvindo, você vai me entender muito bem. Eu tenho muito... Minha família ainda tá lá dentro, né? Eu não posso aqui revelar o meu nome. Não posso... Enfim, mas há amigos meus também que estão lá dentro, né? E, gente, não é fácil sair. Não é fácil. Embora o obreiro não tenha vínculo empregatício, não ganhe salário, mas por serem muitos anos, né? Praticamente aí uns 27 anos de obra, né? De obreiro, foi muito difícil sair. Porque eu... Na minha mente, foi como um filme passando, né? De tudo que eu tinha vivido, de tantos natais que eu deixei, que eu não comemorei com a minha família pra fazer fogueira santa, por situações que eu peguei minhas roupas, eu peguei as coisas, os cacarecos que eu tinha e fui pra rua, pra feira de rolo vender, e eu me expus. Teve pessoas que trabalhavam comigo em uma empresa grande na época, uma multinacional, que me viram na rua ali sentado, e, enfim, eu tive problema no trabalho por isso, porque achavam que psicologicamente eu não estava bem, eu não podia atuar no cargo que eu estava atuando. Gente, por tudo que eu passei ali dentro, pelas humilhações de pastor que falou coisas pra mim, que eu não merecia ouvir, tratamentos que eu não merecia ter, xingamentos, não xingamentos de palavrão, mas ou coisinha, ou, sabe, então, coisas depreciativas, né? Eles não se preocupam com ninguém, não se preocupam com o obreiro, se você cai doente, eles não vão te ligar, eles não, a não ser que você seja um obreiro muito influente, que você tenha dinheiro. Aí, quem sabe, eles vão até fazer uma visita na sua casa, pra verificar, observar a casa, se ela tá em bom estado, se ela serve uma fogueira santa, por exemplo, se dá pra vender, entendeu? Eles não se preocupam com a vida de ninguém, com a vida dos obreiros. Então, eu decidi, aí minha esposa, eu falei assim pra ela, olha, vai lá, pega tudo que nos representa lá, que ela tinha acesso, né? Pega crachá, pega tudo, pega tudo, tudo no uniforme, traz tudo. Só ficou na igreja o armário mesmo, porque o armário não dava pra tirar da igreja, né? Ficou o armário lá. Mas, tudo que representava, ficha, tudo, eu pedi pra ela recolher tudo e trazer, e depois eu doei a roupa, o uniforme, né? De obreiro. Enfim, ela também doou as roupas, e as fichas que a gente rasgou, porque ali eu encerrei. Eu encerrei aquilo tudo que eu vivi ali dentro. Embora ali com lutas, com dificuldades, eu conheci minha esposa lá dentro, tá? Casei com ela, nós estamos casados, nós já temos 10 anos de casado, né? Um casamento muito abençoado. Então, gente, veja, a Igreja Universal tem todo esse engodo, tem toda essa falácia de trabalho entre os obreiros, entre as pessoas que trabalham lá dentro? Tem sim. Tem. Infelizmente, tem. Relutei muitos anos, pra aceitar isso, mas infelizmente, chegou um momento que não dava mais. Porque quando eu comecei a ler a Palavra de Deus, e comecei a compreender aquilo que o Espírito Santo falava na Palavra, eu vi que nada batia com o que o Bispo Macedo pregava, ou o que os pastores pregavam. Nada batia. Nada batia. Eles usam trechos e versículos soltos para fazer pregação. Mas se você for ler o contexto, você vai verificar que não condiz com o que eles estão pregando. É só você prestar atenção. É só você prestar atenção. Então, geralmente, eles comparam as pessoas, o povo, os obreiros, com as piores coisas da Bíblia. Eles comparam os obreiros com o diabo. Eles comparam os obreiros com o Enaquins. Eles comparam os obreiros com o Filisteus, com o povo inimigo de Deus. Os obreiros nunca são os convertidos. O povo nunca é o povo convertido. Eles não pegam o Evangelho do Senhor Jesus. Não há irmão, não há irmandade dentro da Igreja Universal. Há irmandade entre os pastores. Há troca de favores entre eles em relação a dinheiro. Mas amor não tem. Amor entre os obreiros não tem. Você que é obreiro que está me ouvindo, você sabe disso. Não tem. Tem a competitividade. Tem aquele obreiro que quer ser melhor do que o outro. Para ter um nome. Para ter uma posição melhor. Para comandar um grupo. Tem panelinha, tem panelinha. Mas Evangelho de Cristo não tem. Infelizmente não tem. E é uma coisa que os obreiros que estão aí há 30 anos na Igreja, Eles podem falar isso com toda certeza que é uma coisa que faz muita falta. Eles sabem que não tem amor ao próximo lá dentro. Que ninguém quer saber da dificuldade de ninguém. Se você cai doente e ficar fora do trabalho por duas semanas, Você já é tirado e é pulso de banco. Tem obreiros que traem a esposa, que traem o marido, Mas porque tem uma boa influência dentro da obra, Permanecem de obreiro ali dentro. Então essas coisas, essa sujeirada, não encaixava mais comigo. E aí eu decidi sair. Orei muito, chorei muito para sair. Mas antes de sair eu pedi para Deus nos dar uma direção. Porque a gente passou a vida inteira ali congregando. E tudo bem, agora você descobriu a verdade. Você descobriu olhar verdadeiramente para Jesus. Mas você fica naquele paradigma, né? Vou para onde? Faço o que da minha vida agora? Vou viver na minha casa, né? Sem congregar, sem estar junto com irmãos e tal. E aí foram oito meses de oração. Para vocês terem uma ideia, como não foi fácil sair e jogar tudo para o alto. Então eu orei, Deus deu uma direção. E a gente foi, não para uma igreja com trabalho semelhante à Igreja Universal. Porque não dava mais. Não dava mais. Há muitas igrejas que fazem o mesmo trabalho que a Igreja Universal desenvolve hoje. Mas a gente não foi para o mesmo estilo de igreja, de pastor. A gente foi para um outro ministério que não tem nada a ver com a Igreja Universal. Absolutamente nada a ver. Nada a ver, né? E até que muitos irmãos que participam dessa igreja, que têm uma vida de qualidade, viajam, têm uma vida arregalada, né? Que é o que os bispos da Igreja Universal pregam, né? E gostariam, não sei, talvez que o povo tivesse essa vida. Eu creio que não. Porque até hoje eu não vi nenhum rico na Igreja Universal, não sei o Bispo Marcelo. Não vi ninguém descendo de helicóptero no heliponto de uma catedral, a não ser o Bispo. Enfim, nunca vi. Nunca vi. Do jeito que eles pregavam, que as pessoas iam ficar ricas. Nunca vi. Eu vi muitas pessoas pagando carro para a estação, né? Pagando carro de 100 mil, 150 mil reais. Pagando a prestação para dizer que tem um carro importado, que tem um carro bom, para dizer que tem um testemunho, né? Mas moram, de repente, na comunidade, moram na periferia com um carrão, né? Há esses disparates dentro da Igreja Universal, infelizmente. Mas nessa igreja que nós estamos hoje, né? As pessoas não focam em vida financeira. Elas não focam em dinheiro. Elas focam em um novo nascimento. Elas focam em Jesus, por incrível que pareça. E a gente não sabia que... A gente achava que fora da Igreja Universal não tinha uma outra igreja. Era todo mundo endemoniado. Não tinha gente. Não vou falar que é uma igreja perfeita. Essa que nós estamos hoje. Mas eu posso dizer para vocês que são pessoas que se esforçam para caminhar com Deus. Não é uma igreja grande. Não é um ministério grandão. É uma igreja pequena até. Mas é uma igreja que prega o Evangelho. Pregue a Palavra de Deus. E não foge disso. Não há um propósito mirabolante para... Como fogueira santa. Ou qualquer outro propósito para você dar o seu tudo. Dar o seu dinheiro para você ter a benção de Deus. Não existe isso. Existe Evangelho. Existe ajudar o próximo. Enfim. E é uma igreja que atualmente eu tenho aprendido muito. Não tenho cargo nenhum lá dentro. Já tenho três anos que nós estamos lá. Estamos muito bem. A gente saiu da Igreja Universal muito abalado. Muito nervoso. Com síndrome do pânico. Muito mal. Muito agitado. Mas, graças a Deus, esses três anos que nós estamos nesse outro ministério foi uma limpeza. Saiu uma carga de cima da gente. De cobrança. De pressão. Muito grande. E a gente hoje tem uma vida de qualidade. Graças a Deus. Esse é o meu relato. Que eu gostaria de contar hoje. Espero que eu possa ajudar muitas pessoas com isso. E eu entendo você que é obreiro. Você que está há muitos anos aí dentro. E de repente você tem uma idade. Você já tem 60 anos. Já é idoso. E você tem a mesma conclusão que a minha. Você sabe o que é pregado. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Evangelho. Você sabe que eles usam o nome de Jesus. Mas eu sei também que tem muita gente que não tem coragem de sair. Como eu tive. Porque, gente, é muito difícil você sair depois de muito tempo. E tentar se adaptar num novo lugar. É muito difícil. Você realmente tem que querer muito, 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 muito caminhar com Jesus. Porque não é fácil. E você que está aí dentro. E você sabe de todas essas verdades. E permanece. Eu sei que é muito difícil para você também. Porque você sabe, no fundo, no fundo, que eles não falam de Jesus. Eles usam o nome de Jesus. Mas eles não falam de Jesus. Que é muito diferente. E você vive um conflito. Como eu vivi. Como quando a minha ficha caiu. Eu vivi isso por muito tempo. E isso começou a fazer mal. Por isso eu comecei a ter síndrome do... Mesmo de obreiro. Mesmo ali de burde. Eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu comecei a ficar abalado. Eu conheço pessoas que hoje fazem tratamento do coração. Porque ficaram tão abaladas. Tão abaladas com isso. Que acabaram afetando a saúde delas. Graças a Deus. Por incrível que pareça. Embora eu tenha saído abalado. Nervoso. Irritado. Com aquilo tudo. Porque você está vendo a verdade. Você está vendo Deus falar com você. E aí você ouvindo o teu pastor que você não tem o Espírito Santo que ele tem. E ele mandando você fazer coisa errada. Mandando você fazer voto. Fazer campanha. Para você ter Espírito Santo. Para você ter vida eterna. Isso não existe gente. Isso não existe na palavra de Deus. Né. Não foi isso que Jesus nos prometeu. Então. Eu incumplendo você. Tá. Mas tenha coragem. Tenha coragem. Eu te incentivo a orar a Deus. Eu te incentivo a ter coragem. De buscá-lo de todo o seu coração. Porque você é sincero. Né. E Deus te dá uma direção assim como ele me deu. Tá bom. Que Deus abençoe a todos.